Amigos do canal YouTube Fernando Vlog SC, voltamos às curras. Hoje para gravar uma Chevrolet D20, ano 1992. Estamos aqui na Fachini Automóveis. A gente gravou uma F1000 bem diferenciada, bem legal. E essa aqui ali é a placa de Presidente Getúlio. Vou gravar uma D20 para vocês daquele estilo, né? É legal, gente, porque eu trouxe uma série de vídeos de F1000 e D20 nesse estilo cabine dupla monstrengo. Eu falo que é monstrengo porque, assim, tem umas que são mais harmônicas, menos harmônicas. É um trem, assim, que não agrada a todo mundo. Só que tem seu custo-benefício, é isso que a gente quer mostrar para vocês, tá? Eu, particularmente, aprendi a gostar. Hoje eu olho isso aqui, eu já olho de outra maneira. Já vejo algo a mais, tá certo, gente? Vem acompanhar comigo. Eu sou o Fernando de Souza e você está aqui no canal YouTube FernandoVlog.sc, canal automotivo, onde o nosso foco é as caminhonetes. Claro que a gente traz, às vezes, um conteúdo diferenciado ou outro, mas o foco principal é bruta, é caminhonete. Segue a gente no Instagram, FernandoVlog.sc, sempre tem um conteúdo de qualidade para você. Instagram, Facebook, TikTok, Fernando. Só vou botar lá, o FernandoVlog.sc. Tudo junto, que você vai encontrar conteúdo. São mais de 370 vídeos das mais variadas caminhonetes, carros para você. Bora para mais um vídeo hoje. Estamos aí de devintão. Devintão bem legal, bem diferenciado. Aliás, aqui está à venda. Já, já eu vou falar de preço também, tá? O pessoal tem me perguntado muito de preço. Eu não gosto de falar de preço, gente. Por quê? Ah, hoje esse carro está nesse valor, mas daqui a pouco, sei lá, não vendeu. Daqui meses está mais caro, mais barato. E o vídeo no YouTube vai ficar ali. Eu não vou apagar, né? Então é complicado falar valor, porque chega uma hora que vai mudar, tá? Mas como o pessoal pede, quer saber, vou falar e vamos embora. Galera, devintão, Andro 92, motor Perkins. Vou mostrar já o motor, vou mostrar interno, vou mostrar tudo para vocês. Começando aqui pela frente. Temos aqui uma bela frente. Essa aqui já gostei, porque essa é uma caminhonete que está bem alinhada, né? É a primeira coisa que eu olho, né? Se está alinhada, né? Porque, cara, tu pega cada coisa, meus amigos, cada trenzão ali que você olha, que dá vontade de chorar, tá? Está bem legal, está boa de pintura também. Assim, vamos lá. Farol, retrovisor, gente. Pegar isso aqui, original ainda, é quase um milagre. Isso aqui já foi mudado. Ah, aliás, isso aqui não. Isso aqui é o Cibier. Cibier. A lanterninha foi mudada, mas aqui é Cibier. Deixa eu olhar o outro, se é Cibier também. Hum. É, isso aqui já não dá para... Não, isso aqui já não é mais original, tá? Cibier, lanterninha não é. Grade preta. Acabornando bem, né? Pô, isso aqui é de Presidente Etúlio. Presidente Etúlio, foi onde eu comprei a minha Silverado. Bem pertinho aqui, para cima, né? Vamos lá. Lê lateral. Ela tem um formato legal, tá? Essa cabine, esse estilo aqui é legal. Que esse vidro aqui, ele não é muito grande. Quase fica nivelado com o vidro à frente. Está bem legal, gostei. Essa roda aqui, não sei falar que trem que é esse aqui, de que carro que é esse aqui. Né? Foi diamantada. Calçada aqui nos pneus 235, roda 15. Né? Roda 15, 235. É um pneuzinho pequeno, né? Para o tamanho dela, né? Merecia um pneu maior, tá? Retrovisor. Vidros laterais GM. Temos aqui GM. GM. Aqui atrás, aqui onde é que já começa a configuração, cabine dupla, né? Então, é claro que aqui é outro vidro, né? E é bacana, porque esse vidro aqui é grande, é um vidro que abre. Já vou mostrar o interior também para vocês. Ele abre e ainda tem um vidrinho pequeno aqui. Então, para quem está dirigindo, não tem problema de ponto cego, tá? Aqui atrás também temos aí um baita de um vidro. Interiço. Com esse Santo Antônio gigante. Legal, tá? Ó, tem até uns puxar. O cara manteve isso aqui, ó. Que interessante, né? Isso aqui, na verdade, tem quando é caçamba, né? Caçamba aberta. Claro, para você levar alguma carga, né? Mas vai ter sua utilidade sim, né? Vai ter sua utilidade também. Traseira aqui, ó. Fecho de mola. Chassi, fecho de mola. Por baixo aqui, está tudo ok. Depois eu quero ouvir o ronquinho desse Perkins. É muito legal, tá? Ó, traseira. Eu gostei da traseira, porque o pessoal acaba modificando muito a traseira. E coloca a lanterna de outros carros. Aqui não. Manteve a lanterna da própria D20. Esse aqui eu achei um ponto bem positivo, tá? É claro que não deve ser a lanterna... Opa, mas aqui está a GM, aqui, ó. Lanterna GM. Duvida essa lanterna aqui. É original do carro. Essa aqui já não. Essa aqui já é uma outra. Mas que seja. Legal. Muito bonito o para-choque. Esse acabamento aqui, ó. Foi feito. Bem bruto aqui, ó. Vem a caçamba aqui. Ó. Eu acho muito legal, porque... Aqui está fechado, mas... Você coloca uma carga aqui. Ó, aqui a madeira. Uma pena que o pessoal não tem aquele cuidado, né? Na hora de pintar, né? Acaba pintando a madeira junto, né? Falta um capricho dos caras que acabam pintando o carro, né? Por fora ficou legal, né? Mas... Só que assim, vamos lá. Temos uma bela caçamba. E quando você fecha a caçamba, além de levar a roda aqui, ainda você fica com... Fica com um espaço legal. Um espaço bom. Eu até quero ver se ele abre para mim aqui, para eu mostrar. Fica com um espaço legal aqui dentro. E um espaço que ele fica vedado, porque tem a borracha aqui. Então você leva a mercadoria sem ter problema de pegar chuva. Não vou falar que não entra mesmo, uma pequena infiltraçãozinha, mas... Chuva, chuva, chuva não entra, né? Ó, esse aqui, ó. Esse aqui eu comentei teto solar, né? A pessoa fala, ah, não é teto solar, é entrada de ar, né? Ó, vamos e viemos. Aí tem a mesma função, né? Entrada de ar e também... Claro que sim. Por que não? Um teto solar, né? Muito bem. Tá bonita, tá? Bem legal. A pintura dela externa, foi feita uma pintura... Que nem eu comento, né? Claro, não é aquela relíquia que assim... É difícil, né? Tu pegar um carro desse pintado todo assim, que fica... Mas tá legal, comparado aos últimos carros que eu gravei, tá... Tá ok, tá ok. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou mostrar pra vocês ela... O interior dela e já já vou falar também de preço. Que nem eu sei o preço. Eu vou perguntar pra ele quem põe o preço, tá? Vou mostrar um pouquinho por dentro. Pra vocês terem uma noção... Que é aqui pra mim que vem a melhor parte, tá? Ó. Forração da porta. Deixa eu ver se eu consigo colocá-la um pouquinho pra fora. Deixa eu ver se eu consigo colocar um pouco pra fora, vamos ver. Ó, eu vou mostrar um pouquinho aqui, eu queria pegar um pouquinho de claridade. Pra mostrar pra vocês o interior aqui, ó. Vamos lá, quero mostrar o painel pra vocês. Queria ver se eu pegar um pouco de iluminação. Tá meio escuro aqui, mas acho que vai dar. Vai dar. Aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Se eu consigo pelo menos a iluminação do painel. Já ajudava. Tá aqui, ó. Vamos lá. Painel dela. Tá bonito, tá? Painel bem, bem lisão. Tá legal. É... Todos os mostradores aqui. Tá tudo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Só tá meio escuro, gente. Queria poder mostrar pra vocês que tá meio escurão. Mas dá pra ver, né? Dá pra ver, né? Dá pra ver, né? Cara, pode ser. Vamos mostrar o motor aí. Já mostra pra mim ali. Quer abrir o capô? Vamos lá. Aqui é o frio de mão. O capô é aqui. Aí, ó. Tá aberto. Ó, vou mostrar pra vocês o interior. Essa aqui, ó. Quero mostrar pra vocês a forração da porta. Tá ok, né? Vida elétrica. Ela é bem completinha essa aqui, né? Bem completa. Ar-condicionado. Tem ar-condicionado? Tem ar-condicionado. Tô brincando. Ar gelando. Faz um favor pra mim. Bota um pouquinho mais pra frente ali, que eu não tô conseguindo filmar o interior, que tá muito escuro. Até, galera, assim, tá chovendo aqui. Mas não é muito... Aí, ó. Ah, galera. Você viu que deu um barulho antes? Eu que acabei não fechando bem a porta aqui, ó. Deu um estralo aqui. Eu pensei que raio que foi isso aí. Aí, ó. Faz isso. Pode fechar? Isso que eu queria mostrar aqui, ó. Essa parte de cima aqui é aberta. Pode bater ali. Aí, ó. Ah, tem um esquema. Aqui, ó. Queria mostrar isso aqui aberto, cara. Eu acho que isso aqui é bem legal. Isso aqui, até se o cara quiser, o proprietário... Ah, tem aqui, ó. Borracha? Tem? Foi pintada a borracha. Sim, tem a borracha. Muito bem. Tem um espaço bem legal. E vou mostrar... Vamos fazer o seguinte. Vou mostrar o motor dela. Pode ser até com o carro ligado ali. Pra gente ouvir o motor do Perquinho ali funcionando, tá? Esse Perquinho é legal. Depois eu vou mostrar o interior daí, pra finalizar o vídeo, né? Esse volante aqui meteram o volante de Citroën, né? Isso. Legal, legal. Ah, agora sim. Vamos mostrar o motor do Perquinho ali. Esse Perquinho, gente... Isso aqui é... Isso aqui é guerreiro, tá? Esse é guerreiro. Olha ali, ó. Tá? Eu acho linda. Essa aqui é a pintura original dele ainda. Que coisa linda. Perquinho em funcionamento. Mas tá muito ajeitado. Olha ali, ó. Eu acho muito bonito o desenho do Perquinho. E o Perquinho é um tipo de carro que... Cara, esse motor aqui não acaba nunca. Ah, tudo bem. Não é tão valente ali como o Maxon e tal. Mas, cara, é muito legal. O Perquinho é massa. É massa. Bonito demais. Tá bem ajeitadinho. Bem ajeitadinho. Ó, pintura, ok. Ok. Tá legal, tá legal. O Perquinho tá massa. Pô, antes eu ouvi um barulho, gente. Eu levei um susto. Pensei, mas que hiker é isso? E agora eu fui descobrir que não. Foi mancada minha que deixou a porta aberta, né? Ó. O ronco do Perquinho é muito top. O ronco do Perquinho é muito legal. Então, vamos lá. Eu tô vendo o freio, tá? Isso. Eu tô vendo o freio. Ah, eu acho legal. Esses carros... Cada carro tem um jeitinho diferente. Esses corquininhas, tá? Ó, eu vou mostrar tudo aqui, ó. Pode ficar tranquilo aí. Qualquer coisa eu dou um berra aí. Ó, painel muito bonito. Tem um pequeno trinquinho aqui. Um detalhezinho, né? Que esses daqui são... É raro pegar um painel. Mas esse painel, esse aqui tá bonito. No geral, tá legal, tá? É... Ar-condicionado, né? Foi adaptado, mas sem ar-condicionado. Esse volante de Citroën aqui matou, né? Tudo bem, ficou bonito, né? Mas de Citroën não precisava, né? Esse aqui é bem legal de cambiar, né? Se eu não me engano, acho que são quatro marchas, tá? Não é esse aqui não, tá? Acho que é a primeira. Né? Então, vou perguntar. Muito bem. Termos e luzes aqui. Aquele estilo ônibus. Aqui é a entrada de ar, né? Deixa eu ver se eu consigo ter acesso aqui à parte de trás. Aqui, acho que... Ah, aqui, ó. Cá, olha que legal. Isso aqui eu acho o máximo. Ó, não mostrei aqui também, aqui, ó. Ó o tamanho do porto-objetos aqui na frente. Descansa-braço com o porto-objetos. Aqui merecia um frigobar, tá? Aqui atrás. Aqui atrás, galera. Essa é a situação, tá? Tens ideia disso aqui, ó? É muito grande, né? Som na lateral. Cortininha pro cara quiser descansar. Tudo forrado, em tecido. Cortina aqui atrás também. Aqui, banco em couro. Ó o espaço aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Olha quanto sobra. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal. Imagina você foi acampar, vai dar uma descansada, quer tirar um cochilo, se joga aqui dentro. Cara, isso aqui dá pra acampar aqui dentro. Tá, Zé, doido. É muito espaço interno. Meteu um frigobar aqui. Esquece. Ar-condicionado, direção hidráulica. Motor perquinho ali. É um motor que ele tem suas qualidades, né? Que é um motor que não vai te deixar na mão. Né? Esse motor aí, meu, esse é pra vida toda. E outra coisa, né? E outra coisa é um motorzinho bem econômico, né? Tem um torquezinho. Assim, é um carro que ele vai te levar. Mas também não espere a esportividade de um perquinho, né? É pra quem gosta de uma tocadinha de boa, tranquilo, sossegado, né? Bancos em couro. Eu queria saber de que carro que ele usou isso aqui. Mas é um banco bem confortável, tá? Bem confortável. Ó, mas tá bonita de interno, tá? Ó, as luzes, tudo ok, tudo funcionando. O carro, assim, o funcionamento dele tá... Tá bem legal, tá? Tá bem legal mesmo. Mas esse motor perquinho aqui tá muito bonito. Acho tão bonito quando começa a ter esse desgaste natural do motor ali. Essa mescla de cores aí fica muito show. Cara, o carrinho... Olha, bem legal mesmo, tá? Muito bem. Espero que você tenha gostado do vídeo. Ó, Fakir, vem cá. Vocês estão pedindo quanto nisso aqui? 75 mil. 75 mil reais. 92 motor Perkins. Cara, isso aqui é de Presidente Getúlio, tá certo? Presidente Getúlio, ela é toda alinhada, retinha. Tava vendo, cara. Tá bem legal. Ela é alinhadona, reta. Tá bem bonita mesmo, tá? É difícil achar, verdade. Gente, então qualquer informação, fala aqui com o Fachini. Automóveis aqui em Ascurra, né? Mais o carro que a gente gravou. Fachini, eu só vou tirar umas fotos aí e vamos tirar ela. Galera, começou a chover forte aqui, vou fechar o vídeo. Grande abraço pra vocês. Segue a gente lá no Instagram e breve mais vídeos aqui no canal do YouTube Fernando Blog SC.